Então pessoal, estou aqui para falar para vocês dos cachorrinhos que eu falei no outro vídeo. Eles haviam mordido minha prancha, mordido a Luciano também. E esse já era o terceiro dia que a gente estava indo remar e os cachorrinhos vieram atrás. Fazia o que? Três horas que a gente estava remando e esses cachorrinhos insistiam em remar, em nadar atrás da gente. Até que todos eles desistiram, só sobrou um e aí eu resolvi botar essa cadelinha em cima da prancha, ela curtiu um monte. Acabou pegando umas ondas ainda com a gente e tudo mais, ela ficou lá. No final, na mesma noite, noite de Natal, ela acabou reconhecendo a gente, que é um cachorrinho de rua. Veio atrás da gente, onde a gente foi jantar, dormiu do lado da van, foi o maior barato. Espero que ela tenha curtido, foi um presente de Natal aí para a gente, bem bacana.